Salve, galera! Beleza? Aqui quem fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo pra vocês do jogo Mira, Mira, Mira! Beleza? Beleza? Bom, galera, teve atualização, né? Teve algumas mudanças aqui no jogo, né? Quem tá me seguindo aí, o último vídeo que eu postei foi eu mostrando como pá a Torre Hydra, o nível 2, tá? Se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ok? E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer, galera! Aqui, ó, apareceu dois itens na nossa armadura pra gente fabricar, tá? Mas por enquanto só tá dando pra fazer em comum, não tá dando pra fazer raro, tá? Vocês podem ver meu equipamento é todo raro, a maioria é tudo Tier 4, tá? Falta só aqui o colar, a pulseira e o anel para o Tier 4, mas já tô trabalhando pra colocar tudo em Tier 4, beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer esse equipamento aqui, galera! Cadê, cadê? Vou botar aqui, ó, criar, vou mostrar pra vocês, aqui, ó, aljava, tá? Vou criar aljava e, no caso, o brinco, beleza? Como que faz aqui, galera? Pra criar, você vai ter que pegar esse item aqui, ó, tá? Esse olho de dragão em comum, pra fazer o brinco e pra fazer a aljava, vocês vão precisar disso aqui, ó. Garra de dragão em comum. Caraca, bicho, onde consegue isso? É simples, galera! Vamos lá, pra vocês conseguirem, vocês vão ter que vir aqui em pedidos, tá? Vale oculto, aqui no 4F e fazer esses pedidos aqui, ó. Matar 500 monstros, tá? Pra conseguir o olho do dragão e matar 5 bosses, tá? Que você vai conseguir agarrar aqui. Ah, picho, mas é muito difícil lá, galera. Não se preocupe, porque lá tem muita gente. É só você colar na turma lá, ficar de olho no seu sangue, que você vai conseguir fazer de boa, tá? Essa é a minha conta principal aqui. Eu tô com quase 77k de poder, porém, eu consegui fazer na minha conta secundária, que tem 55k de poder. Ah, picho, mas a minha conta, ela é mais fraca que isso. Galera, é só vocês colarem. Vai ter a galera lá, cola na galera, tenta participar de uma equipe lá. Mesmo se você não fosse participar de uma equipe, cola com a galera lá, que você atacando os bichos lá, mesmo você não matando, vai contar pra vocês, beleza? Caso você queira, galera, algum de vocês é muito fraquinho e tá começando agora e queira fazer esse equipamento aqui, e caso não tiver muita gente lá pra ajudar vocês, entre em contato comigo, deixa as mensagens aqui, que a gente vai estar disponibilizando um horário, um dia pra estar ajudando vocês aí, beleza? Ou melhor ainda, entra no grupo do WhatsApp, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, nós temos o grupo do WhatsApp, tá? Entra no grupo do WhatsApp, me chama lá, tá? Me chama no privado que a gente vai estar marcando aí um dia pra ajudar todo mundo a fazer essa missão aqui, beleza? Tamo junto? Então vamos lá, galera. Eu já fiz essa missão aqui, eu vou pegar aqui a minha recompensa, ok? E bora lá fazer a roupa aqui dela. Lembrando uma coisa, tá, galera? Eu tô farmando aqui minério, normalmente eu não uso a... Só vou mostrar pra vocês aqui, que com certeza alguém vai falar Pô, tui, você tá farmando minério com 10 segundos, mano? Não. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho um minutinho de espírito pra recolha, só que cai, eu perco o poder, ó. Cai pra 75, só que aqui em comparação me dá o minério em 7%. Pô, 7 segundos. Tanto minério comum quanto minério raço negro, tá? Só que eu vou deixar aqui, galera, no principal, só pra mostrar pra vocês, só pra mostrar pra vocês quanto que eu vou subir de poder. Eu vou juntar aqui, eu acho que eu vou bater um 77, um 77, 400. Eu vou bater de poder aqui, botando esse brinco e essa aljava, beleza? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o baú. Opa, muito bom esse planeta mundo aqui, beleza. Vamos lá. Vamos lá então, vamos criar. Bora, bora, bora. Antes de vocês criarem, galera, sempre leem, tá, a informação aqui, ó. Ataque físico, aumento do dano de ataque básico e precisão. Aqui, ó. Ataque físico, aumento do dano de ataque básico e aumento do dano de ataque de monstro. Pra mim, esse aqui é o melhor. Pra mim, tá, galera? Pra mim, porque eu vou aumentar o dano de ataque de monstro. Então vou criar. Beleza. Ó, já subiu aqui. Caraca, mano, eu subi 340, mano. E o brinco, mesma coisa o brinco. Leem, tá? Ó, defesa física, defesa contra feitiço, redução de dano de ataque básico, aumento de sucesso de debilitação. Esse aqui. Defesa física, defesa contra feitiços. É o mesmo, né? 10-10, é. 10-10. É, redução de dano básico, redução de dano de monstro. Muito bom esse aqui, tá? Vou pegar esse aqui. E vai passar, cara. Vai passar dos 77 e 400, tá? Porque eu vou aprimorar ainda. Eu vou aprimorar e vou identificar. Ó, vamos lá. É, beleza. Apenas que sobe só 40, né? Só 40, ó. Vamos lá. Não tem problema. Beleza. E vou usar esse aqui, galera. Só pra ver aqui o que vai dar. Ó, beleza. Mais 5. Tá tranquilo. Mais 40. Ó, 77 e 500, hein? Show de bola. Agora vamos identificar. Tá? Normalmente, galera, eu identifico uma vez só, tá? Ó, redução de dano crítico ao menos. Tá bom. Eu não fico fazendo muito aqui porque depois a gente vai trocar isso aqui pro raro. Essas coisas aqui. Então, não vale a pena ficar gastando muito dinheiro e aço negro com isso aqui, não. Vamos botar aqui, ó. Vamos identificar aqui os brincos. Redução de dano crítico ao menos derrubar. Beleza. Show de bola. E aprimorar. Vamos aprimorar os brincotes aqui. Ele aumenta só 10, ó. Eu já sei porque eu já fiz a minha conta secundária, tá? Mas passou, mano. Caraca, 77 e 600, velho. Então, ganhei aí, mano. Eu ganhei mais de 700k de poder, velho. Ô, 700 de poder, né? 700k não. Minto. 700 de poder. Ó, agora eu vou botar aqui, ó. Ó, mais 5. Beleza. Ó, 70... Caraca, mano. Aí, galera. Caraca, velho. Ganhei... É, ganhei 700... Praticamente 700 de poder. Só fazendo o Java e o brinco. Simples, tá? Um com um. Tia 1 ainda, tá? Ó, 77 e 600 de poder, mano. Show, hein? Filé baré. 77k de poder. E vou mostrar pra vocês aqui como que ficou bonitinho. Aí, ó. Olha lá. Tá vendo? Ao Java, Tia 1, né? E o brinquinho Tia 1. Depois a gente vai tá vendo... Eu vou trazendo vídeo pra vocês como melhorar pro Tia 2, Tia 3, Tia 4. E como melhorar pro... Pro raro, tá? Nossa, imagina, mano. Isso aqui, isso aqui. Um raro. Nossa, velho. Mas, galera. É isso aí. Vou falar por aqui. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Qualquer coisa, é só me chamar no privado no WhatsApp. Tá? Que a gente vai tá agindo ali pra ajudar os pessoal, a galera que tá começando agora. Beleza? E fique ligado aí, galera. O próximo vídeo vai ser eu colocando aqui, ó. O Santuário nível 3, tá? Tem que fazer essa tarefa aqui. Eu não sei como que faz. Eu vou fazer ela aqui. Eu vou gravar o vídeo. Vamos botar pro Tia 3 esse Santuário aqui, ó. Beleza? Vou aumentar... Ó. Aumenta o ganho de diário de Septaria. Aumenta a precisão. E aumenta a evasão. Essa Septaria aqui, galera, é uma pedra. Vou mostrar pra vocês aqui. Pra quem tá começando o jogo agora. É essa pedra aqui, ó. Isso aqui é pra fazer fusão, God Hydra. Eu não tô entendendo muito bem, não. Porque, galera, eu jogo... Eu tô jogando mira. Por enquanto, eu jogo por diversão, tá? Eu não jogo pra ganhar dinheiro. Tá? Eu tô jogando por diversão. Quando eu tiver mais forte, com uns 90, 100k de poder. Aí eu penso em começar a minerar pra começar a ganhar dinheiro. Mas o meu foco hoje é jogar por diversão. Beleza? Então, galera, é por isso que eu falo. Se você precisar de ajuda, é só me chamar. Cola no WhatsApp aí, no grupo. Lembrando que o grupo tá aqui na descrição do vídeo. Precisar de ajuda, de alguma missão. É só me chamar. Que eu levo as minhas duas contas até vocês. E eu vou ajudar vocês aí. Beleza? É nóis? Tamo junto? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço. E foi! Fui! Tchau! Tchau!